A tua irmã, teu irmão, eis na hora o que vem sabendo, eis na palavra e na conversão. Ações todos, irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o meu compromisso, para abrir um sentido ao amor. Ações todos, irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o meu compromisso, para abrir-nos em final ao amor. Ações todos, irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor,